O que foi, velho? Eu só não tô na solidão por causa do AR Mas eu te vi ontem no baile e tu tava tão sexy Eu te mirou, e das antigas desde 2007 Eu te mirou, mas tu nem pega visão, mas tu nem percebe Eu não vou te maltratar, não, eu não vou ferir seu sentimento Ou tu prefere que eu deixe o cair no esquecimento Ou tu prefere que eu deixe o fluido a tempo ao tempo Ou tu prefere que eu vivo essa vida porque esse é seu melhor argumento Esse é o coração batido Não tem amor sem compaixão, esse é o castigo Vou caltear esse sentimento bandido Tô num plantão de acatrovão, eu e os amigos Não tem amor sem compaixão, esse é o castigo Vou caltear esse sentimento bandido Tô num plantão de acatrovão, eu e os amigos Tô num plantão de acatrovão, eu e os amigos Vou caltear esse sentimento bandido Vou caltear esse sentimento bandido Vai ser subindo assim pra mim que tu sabe qual é o final Ou na sua casa ou no motel Ou na minha casa ou no carro Só não deixe o coração quebrado Faz uma cota que tá em reparo Os tragos me remete ao meu pecado Falo que eu sempre volto e falo Então quer recaída no meio da madrugue essa filhada Quer que eu bati que eu tinto de filhada Quer ser minha soma e minha sapada Santinha, ela tem preferência mas hoje não dá É uma boa, agora o plantão trocou E eu tô dependendo com os cria real Eu tô forte, sincero e leal Não dá pra te atender mas tô na moral Só tentar me entender que sou pontual Mas volto pra te entreter Passa a desfazer o nosso desejo carnal Ela joga no set Joga na noite Mano fala alguma coisa que tu pede Se tu quer levar meu coração Porque você não pede Se eu confiar no intuição Você não me merece Eu só falo pra vocês Não tem amor sem compaixão Esse é o castigo Vou cautear esse sentimento bandido Tô no plantão de agatrovão Eu e os amigos Amigo Esse é o castigo Cantinho, cantinho Sem amor sem compaixão Esse é o castigo Vou cautear esse sentimento bandido Tô no plantão de agatrovão Eu e os amigos Tô na função P Jason 就 atingiu o teu perigo Vai, tchau E ai? Vão te atingiu o meu perigo Do 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 O que é isso? Eu caí na direita. Fala Tiaguinho na minha camíra! Fala! Fala da camíra dele Tiaguinho! Uhuuuh! Você deve tá cair minha porra. Meu Deus. Mano, o avalque quase matando nois. Tchau, tchau.